Pois é, pessoal, está acontecendo um fenômeno curioso nas universidades federais brasileiras. Sabe aquelas que são de graça? As pessoas não querem estudar lá nem de graça. Vamos entender o que está acontecendo e o que eles estão sugerindo como solução para isso, que é pior ainda. Essa notícia foi sugerida por Rambonaro, Catarina Venenosa e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, uma coisa que aconteceu de fato no Brasil nos últimos anos foi um aumento muito grande de vagas em universidades federais. É uma coisa muito bacana, todo mundo sonha em fazer uma faculdade federal, é uma coisa que dá um status e coisa e tal. Mas o fato é que raramente compensa financeiramente. A pessoa passa quatro anos estudando numa faculdade e muitas vezes sai dali e não tem emprego, não tem local para trabalhar naquela área. Porque o que começa a acontecer aqui na universidade brasileira? Ela começa a formar gente simplesmente para manter os professores ocupados. Essa é a verdade, né? Hoje em dia você tem um excesso de pessoas formadas, não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. Seria muito melhor se as pessoas ficassem no ensino médio, tivessem uma formação para uma área técnica. Dá para elas ganharem até mais dinheiro dependendo da área que elas façam. Mas o ensino superior dá um certo status, dá uma certa vantagem e isso acaba atraindo muita gente, né? A gente falou recentemente do problema que acontece lá nos Estados Unidos, que não é diferente desse, porque lá nos Estados Unidos, além de tudo isso, as universidades lá são pagas. E aí o que acontece nessas universidades pagas americanas? As pessoas pegam empréstimo estudantil e aí fazem uma faculdade que não tem espaço no mercado, que não tem emprego depois que você se forma, e no final das contas você acaba não tendo como pagar aquele empréstimo que você tomou, né? É a situação que acontece com muita gente lá nos Estados Unidos. Isso deveria servir como um alerta para as pessoas de que, olha, faculdade não é uma coisa tão interessante assim de fazer no final das contas. Mas, dependendo da situação, pode realmente não valer a pena. Mas o que acontece em muitos casos aqui? A pessoa acha que por ter um interesse, por ser uma coisa que dá um prestígio, ela quer fazer a faculdade, né? E, bom, veja, aqui no Brasil você não paga a faculdade, né? Se você estudar numa federal, a federal é de graça, você só precisa passar o tempo lá, estudar e coisa e tal. A questão é que mesmo esse tempo é um investimento considerável. Você ficar quatro anos numa faculdade, que é o tempo médio, dependendo do curso, tem cursos que são mais do que isso, mas, dependendo do curso, quatro anos numa faculdade, indo todo dia lá, assistindo aula, mesmo que você não pague nada, você investir todo esse tempo da sua vida é um investimento considerável no final das contas. E o que que tá acontecendo? Qual que é o problema que o pessoal tá dizendo aqui? Olha só, estudar ou comer? Com crise, sem bolsa, jovens desistem de fazer faculdade. Qual que é o problema agora? Ah, que não tem bolsa. Tem que pagar pra pessoa estudar na faculdade. Aí, eles citam o caso aqui de uma menina muito interessante, né? Uma moradora de Sapopemba. Eu confesso que eu não conheço essa região lá em São Paulo. Eu imagino que seja uma região um pouco mais humilde, um pouco mais pobre. Ela entrou numa faculdade e coisa e tal pra fazer filosofia. Olha que coisa. É o que eu falo. Muita gente que entra na faculdade comete esse erro. Escolhe uma carreira que acha legal. Filosofia é legal. É uma coisa bacana de você estudar. Sabe qual é o problema da filosofia? Adivinha quantos empregos de filósofo tem por aí? Pois é, exatamente zero. A única coisa que faz uma pessoa que estuda filosofia é ensinar filosofia pra outras pessoas. É um pãozinho, cara. Você entra e, pra você conseguir ganhar alguma coisa, você tem que iludir outras pessoas pra se tornarem alunos de filosofia. Ou seja, o que deve ter acontecido no final das contas é que ela percebeu que esse negócio não vai dar muito certo. Não vai ter vantagem. Ela tá gastando um dinheiro danado, um tempo danado, pra estudar um negócio que depois não vai mudar nada. Ela vai ter um diploma? Legal. Bacana. Tem um status? Bacana. O que vai mudar de fato? Nada. Bolota no final das contas. Então, ela é um caso que... O que aconteceu? Ela entrou pra faculdade, começou a cursar faculdade e aí veio a pandemia. Esse é o outro ponto que eu acho interessante aqui. Veio a pandemia, vieram as aulas à distância. E aí, o que aconteceu? Ela começou a trabalhar. O que ela viu? Com as aulas à distância, ela podia trabalhar e ter aula. E tem muita gente vendo essa mesma coisa, tá? A aula à distância dá uma flexibilidade muito grande pro aluno. Aí, o que aconteceu agora? Quando voltaram as aulas presenciais, ela percebeu que, pô, não dá. Agora, eu não quero voltar pra aquele esquema de aula presencial porque me atrapalha. Eu prefiro o trabalho. E ela tá certíssima. O trabalho vai dar muito mais futuro pra ela do que a faculdade de filosofia. Se ainda fosse uma faculdade numa outra área que tenha maior demanda, é outra história. Mas na área de filosofia, sinceramente, eu não tô desrespeitando nenhum filósofo, não. Eu reconheço que filosofia é uma coisa importante. Mas qualquer filósofo que tem aí, sabe, concorda comigo nesse ponto. Qual o emprego que tem pra filósofo que não seja professor de filosofia? Nenhum, não tem nada. Ah, você pode ser um autor, você pode escrever um livro, você pode fazer uma tese. É, tem um monte de coisa. Mas a verdade é que você pode fazer todas essas coisas sem ter o diploma de filósofo também. Você pode estudar filosofia por sua conta própria e fazer todas essas coisas no final das contas, né? Enfim, fazer uma faculdade nessa área realmente... Repara o que tá acontecendo aqui, que é o fenômeno que acontece lá nos Estados Unidos também. As faculdades querem chamar os alunos pra justificar o custo todo que tem a faculdade. E aí você cria esse negócio de um monte de gente que sai frustrado, que perde quatro anos da vida dele lá estudando pra uma coisa, que depois não vai retornar em nada. Vai ter um diplomazinho, só vai ser o máximo que ele vai ter daquilo ali. E veja, eu não tô dizendo que faculdade é algo ruim, que você não deve fazer faculdade. Não, não tô dizendo isso. Faculdade é legal, é uma coisa bacana, você pode aprender muitas coisas. A questão é, hoje em dia é visto como uma universalidade. Todo mundo tem que entrar pra universidade. Todo mundo tem que fazer faculdade, tem que fazer curso superior. Se você não fizer um curso superior, você é um fracassado. E não é bem assim, entendeu? Não é bem esse nível. Cada caso é um caso, vai depender do que você gosta de fazer. Se você tem outras oportunidades, dependendo da situação, pode ser melhor mesmo você fazer uma faculdade e estudar alguma coisa. Agora, se for fazer faculdade, lembra de procurar áreas que têm demanda real no final das contas. Porque o que acontece muito hoje é isso. O pessoal vai pra essas áreas cuja demanda é ínfima, se não é zero. E daí a pessoa acaba se arrependendo, acaba ficando um tempão na faculdade, perdendo um tempão. Repara como é que, na verdade, a faculdade tá servindo muito mais ao professor justificar o salário que ele tá ganhando lá na universidade, coisa e tal, do que ao aluno em si. O aluno em si tá sendo enganado, tá perdendo um tempo enorme ali, sem ter nenhum ganho no final das contas. E repara também que se você mantivesse a aula à distância, era capaz as pessoas continuarem com mais frequência. Repara como é que o pessoal tá querendo a aula à distância. Isso não acontece só nesse caso aqui. Isso aqui é um caso que eles dão de exemplo, coisa e tal, mas tem uma matéria aqui que eles falam que realmente há uma queda inédita de matrículas nas universidades federais. Sim, aquela universidade que é de graça, que você não paga nada, que se você passar no vestibular, você pode cursar sem pagar nada. Mesmo nessas, tem uma queda de matrículas grande. Um monte de gente que passa e não quer se matricular na universidade. Ou começa a estudar e tranca a matrícula, não quer mais fazer a faculdade. E o porquê disso? Pois é, são esses elementos aí. As pessoas estão cada vez mais conscientes de que no final das contas a faculdade não tem mais um propósito, não é necessariamente a resposta pra vida delas. Todos gostaríamos de ter, né, é bacana você ter um diploma de curso superior, mas a verdade é que na hora quando você põe na ponta do lápis o custo e o benefício da coisa, não necessariamente vale a pena. Eu sou um caso. Eu fiz duas faculdades, na verdade, e a grande verdade é que eu nunca usei nenhuma das duas. Trabalhei como engenheiro muito pouco tempo, comecei logo pra área de informática, desenvolvimento de sistemas, e aí nessa área eu trabalhei a minha vida toda, foi minha grande carreira, foi na área de desenvolvimento de sistemas, e aí depois eu fiz direito também. Cheguei a fazer uns processinhos ali, trabalhar como advogado um tempinho, mas também não é uma coisa que me atraiu. Acabou que eu nunca, hoje em dia eu só entro em ação em causa própria, só faço a minha própria parte jurídica. Então, ou seja, no final das contas, vantagem nenhuma não tive, vantagem eu não tive nenhuma, né. Mas enfim, o que tá acontecendo é isso. Nas faculdades públicas, nas federais, os alunos não querem estudar porque simplesmente não vale a pena. E aí o que o pessoal tá querendo fazer agora? Tá querendo readequar o tamanho das universidades, diminuir talvez cursos na área de humanas, porque é tipicamente na área de humanas que tem um monte de matéria que não necessariamente você tem uma carreira muito grande por aí, né. E aliás, acaba acontecendo até um fenômeno curioso nisso daí, né. Você tem um excesso de professores na área de humanas, você tem um incentivo muito grande pra criar cursos na área de humanas, porque as pessoas que se formam, por exemplo, em filosofia, a única carreira que elas têm é pra dar aula de filosofia. Então, acaba havendo uma pressão pra se criar cursos de filosofia, não pela demanda dos alunos querendo aprender filosofia, mas pela demanda dos professores querendo emprego na área de filosofia. Em outras áreas, como por exemplo, no caso de desenvolvimento de sistemas, na área de tecnologia, você tem o contrário. Como todo mundo que nessa área consegue emprego com muita facilidade, é muito visado pelo mercado de trabalho, você acaba tendo uma dificuldade de achar professores pra essas universidades. Então, você acaba tendo essa deficiência, realmente, de bons professores na área da ciência da computação, na área de análise de sistemas, esse tipo de coisa, né. Não é curioso isso? Você acaba tendo o interesse que é o contrário do mercado, o interesse por criar mais gente daquela área que não tem emprego nenhum, no final das contas. Isso tudo, lógico, acaba acontecendo porque o mercado é distorcido por essa coisa de ser uma faculdade de graça, por você não pagar. Você acaba entrando nisso meio que pelo diploma, pelo status de ter um diploma de curso superior, né. Enfim, o que o pessoal quer agora, é lógico, o que os professores querem agora, desistem sem bolsa, tem que ter bolsa pro pessoal estudar. Então, agora, não basta mais ser de graça a universidade, tem que pagar pra pessoa estudar. E veja, eu não teria nada contra isso. Eu acho que a pessoa estudar e até se esforçar e haver um esforço pra ela concluir um curso, eu não vejo nada de errado. O meu problema, que eu falo sempre nesse negócio, é a questão de cursos que não tem demanda no mercado. Mesmo engenharia, hoje em dia, você tem muito pouca demanda, mas é aquele negócio, engenharia tem pouca demanda porque a economia ainda tá crescendo agora. Numa época de economia mais ágil, você consegue demanda sim, né. E embora o engenheiro tenha dificuldade de achar vaga em engenharia, tem uma série de outras profissões que você pode acabar atuando também. Toda a área matemática acaba sendo muito trabalhada na engenharia, por exemplo. Enfim, no final das contas, é isso que eu vejo. O meu grande problema é esse. Como você tira o mercado da educação, como você começa a dar as coisas de graça, a incentivar as pessoas a fazer um curso qualquer, você acaba gerando um monte de turmas que vai desperdiçar quatro anos da vida da pessoa e não vai dar nada em retorno. Quatro anos da vida da pessoa e mais um monte de dinheiro de um monte de gente que foi roubado via imposto pra bancar aquilo, porque nada é de graça. A universidade pública não é de graça, é paga pelo resto das pessoas. O pessoal que trabalha de sol a sol pra ter o que comer tá pagando a faculdade pra galera que faz faculdade lá. Então é uma coisa realmente que tem que ver se vale esse custo. Em algumas profissões vale? Eu não tenho dúvida. Medicina, odontologia, direito dependendo do direito, engenharia, áreas técnicas de ciência da computação, isso eu acho que vale. Já tem outras áreas que eu não tenho certeza se vale tanto a pena assim, principalmente a área de humanas. Eu acho que é uma área que tem um tamanho que não precisava em termos de cursos aqui no Brasil. Não estou desmerecendo filósofos, sociólogos, esse pessoal todo, eu acho interessante, mas a verdade é que é um esquema ponser. As pessoas entram na faculdade pra ser sociólogos ou filósofos e tudo que elas podem fazer é dar aula de sociologia e filosofia e nesse ciclo você acaba criando realmente um esquema insustentável. É o que tá acontecendo. Agora querem bolso ainda por cima. Sim, e outra coisa é aula à distância. O que o pessoal vai perceber, os professores de federal foram rápidos, não, vamos ficar em casa, fica em casa, economia a gente vê depois e não sei o que lá. E daí forçaram muito a aula à distância. E sabe o que vai acontecer, cara? Vamos perceber daqui a pouco que aula à distância o pessoal gosta mais do que aula presencial. E aí sabe o que vai acontecer? Você não precisa de tantos professores. Se você vai dar aula à distância, um professor só pode dar aula pra 600 alunos, 800 alunos. Por quê? Não tem, né? É tudo eletrônico. Não tem nenhum estresse ali. O cara não tem que elevar a voz dele pras pessoas ouvirem. Ele não tem que tirar dúvida na hora ali, porque as pessoas podem submeter as dúvidas eletronicamente. Então, ou seja, acaba sendo uma coisa, né? O número de professores necessários no ensino à distância é muito menor. O pessoal que embarcou nessa canoa de ensino à distância, meu amigo, vai acabar acabando com a própria profissão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.